Quando Você Caiu em meus braços Você voou dos braços de alguém Dos meus braços para outros braços Muito breve irá voar também Não disse nada que vai embora Mas percebi sua ingratidão De que vale eu ter lá comigo Se existe outro em teu coração Já não convém dizer que me ela A noite passada sonhou com alguém E esta noite confesso a você Mesmo sem querer sonharei com alguém também Quando Você Caiu em meus braços Você voou dos braços de alguém Dos meus braços para outros braços Muito breve irá voar também Não disse nada que vai embora Mas percebi sua ingratidão De que vale eu ter lá comigo Se existe outro em teu coração Já não convém dizer que me ama Pois é muito ingrato o teu coração Ao meu desejo é que sejas feliz E assim vou curtir minha solidão Música 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 Legenda Adriana Zanotto